Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no canal da Recandabrasa para mais uma dica, hein? Uma dica para o seu churrasco aí! Galera, quando eu vou preparar aquela carne de primeira, é só fatiar ou pôr a peça direto na grelha ou espetar, não é isso? E quando eu tenho uma carne mais dura, costela, uma ponta de peito, colchão duro, e aí? Como fazer? A dica de hoje eu vou falar para você que tem alguns modos, né? Algumas pessoas usam amaciante de carne, mas eu não recomendo, tá? Se você quiser deixar um pouquinho marinando lá, no alho, no azeite, dá uma amaciada, beleza, mas eu costumo assar ele de forma lenta, e aí eu tenho dois modos, tá? Eu tenho o modo de colocar ele bem longe aí da chama, da brasa, tá? Eu coloco ele bem longe e deixo lá assando bem lentamente, tá? Ele vai assar lentamente e vai amaciar a carne, né? A própria, aquela suculência, aquele líquido da carne vai soltando, vai ajudando ela a cozinhar e assar ao mesmo tempo, tá legal? Outra forma é usar uma embalagem nela aí, um papel alumínio, né? Um celofane, e aí você consegue, né? Fazer esse procedimento aí, fazer com que o líquido da carne ajude no processo de assar e cozinhar ela, tá legal? Então, lembre-se, né? Você ainda tem a Recanto Master. A Recanto Master é a churrasqueira pra todo tipo de carne e principalmente pra amaciar a sua carne de segunda. Não se esqueça, fazer uma costelinha, né? Uma costelinha, costelinha não, pô, costelinha de porco. Fazer um costelão, né? Fazer aquele costelão, fazer uma ponta de peito. Um cupim bem assadinho, aqui ó, sem embalar no papel alumínio ou no celofane, tá legal? Então, galera, fica essa dica aí, Recanto Master, hein? Não sai da Recanto Abraço no comentário aí embaixo, você vai encontrar ela lá, tá legal? Então, peço que se inscreva no nosso canal, tá legal? Se não for inscrito, já se inscreva lá, pô. Se inscreve lá no canal, tá? Deixa o seu like aí e ative o sininho de notificações pro YouTube avisar você dos conteúdos. Um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho